Sou formado em administração, isto ajuda na aplicação do visto EB3? Ajuda ou não, né? O EB3, lembra que eu falei lá pra vocês? Muitas pessoas pensam que o EB3 é só na modalidade unskilled, que é aquele que não tem nenhum tipo de habilidade, não tem nenhum tipo de experiência. São trabalhos que muita gente chama de subemprego, eu não gosto muito desse termo, mas chamam de subemprego, que é o fritador de batata frita do McDonald's, é a limpeza do target, ou coisa nesse sentido. Mas não, o EB3 tem outras duas modalidades, que é o skilled, que é aquele que tem experiência de pelo menos dois anos naquela atividade, dois anos ou mais, e tem o professional, que pode ser o seu caso, que é aquele que tem nível superior, com tempo de duração de curso superior a dois anos e experiência. Então quer dizer, o EB3 foi aí, de uma forma errônea, foi construído por pessoas, que foi construído não, foi passada uma imagem por pessoas, não tem ideia do que estão falando, né? Não, o EB3 é o unskilled. Não, o EB3 pode ser o professional e pode ser o skilled também. Então você tem aí três modalidades de EB3, que dependem muito mais da sua qualificação e da vaga, da exigência da vaga, do que efetivamente de simplesmente largar ali, ah, não, o EB3 cabe pra qualquer pessoa que seja unskilled. Ou se você não cabe no EB2, ah, vai caber no EB3. Não é bem assim que as coisas funcionam, a INA, ela diferencia muito claramente esse tipo de situação, e é importante o seu advogado conhecer essas situações, porque senão ele vai aplicar um processo errado, e ele pode ser negado por ser aplicado de forma errada, não por falta de qualificação pra aquele determinado processo.